E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 vezes eu venho com vocês, mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ, nossa série de Pokémon aí, Pokémon Dark, que tá acontecendo aqui no canal, com diversos participantes, Casio, Resende, muita gente tá participando da série, o Montalvão também tá participando da série, não sei se ele já gravou o vídeo, mas ele também tá participando da série, ele acabou entrando na série, porque muitos de vocês pediram, então ele também tá participando da série, mano, a série tá épica, sério, então já deixa aquele like que é muito importante, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, então todo mundo deixando o like, mandando pra todos os seus amigos, se você já deixou aquele like que é muito importante, comenta a hashtag like, se você curte Pokémon, comenta a hashtag Pokémon, fechou? E se você quer um salve aqui no canal, comenta assim, hashtag salve, fechou? E se você for novo, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante, e aproveita e segue o meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, então segue lá, porque, mano, vai ter muita coisa louca, tá? E caso você não curta Pokémon, mano, assiste o vídeo assim mesmo, por quê? Porque, mano, nessa série não vai ser só Pokémon, Pokémon, vai ter outras coisas da hora, vai ter muita coisa louca aqui nessa série, então assiste sempre aí, tá? Eu vou tentar trazer um dia sim, um dia não no canal, porque, mano, vem muito conteúdo da hora, e agora é dois vídeos todos os dias aqui no canal, então fiquem sempre ligados aqui também, deixou? Pra quem não viu o primeiro episódio, eu expliquei tudo o que aconteceu aqui na série, a gente vai batalhar, vai fazer outras coisas, vou deixar o primeiro episódio aí no card também, tá na descrição junto com a playlist da série, e, bom, eu vou caminhando aqui que eu vou voltar pra minha basezinha, eu coloquei o modo lá do mapa, não, eu acho que já tem o modo do mapa, né? Só que eu coloquei aqui o modo dos bagulhinhos dos craft, e também, pessoal, tá dando essas travadinhas porque eu tô carregando junkie, tá, gente? Tá, tipo, carregando o long cast que a gente vai passando, mas relaxem que isso com o tempo vai melhorar, e tá, isso tá fazendo todo mundo, porque, mano, tá carregando o servidor agora, tipo, é que eu não entrei ainda, tá ligado? E, bom, pessoal, o que aconteceu do outro episódio pra esse? Simplesmente eu tava jogando com o meu Pokémon, com o meu Chincharta, que eu já tenho um nome pra ele, que vocês comentaram lá no... Mano... Ele é raro? Ou é lendário? É lendário? É lendário, mano! Eu encontrei um Pokémon lendário! Ah, mano, isso é tarde, mano... Deixa eu ver qual... Ah, mano... Eu encontrei um lendário, véi! Caraca, mano! Eu encontrei um Pokémon lendário! Ah, mano, mas só... Ah, velho, mas meu Pokémon normal não vai capturar lendário... Ah, só certeza... Ah, mano, mas certeza vai despaular... Caraca, velho! Encontramos um lendário, gente! Ô, louco! Um lendário louco! Mano, nossa, que bad, véi! Batei aqui agora! Porque, tipo assim... Eu não sei o nome daquele Pokémon, porque eu não mostro em cima, como eu falei pra vocês no outro episódio, eu não vou achar o nome de Pokémon e tal... Ah, mas... Pô, tem lá em cima o lendário! Mano, quando eu... Se eu estivesse, tipo, querendo um lendário, eu não encontrava! E agora que eu encontrei um lendário, velho, eu não tenho um Pokémon não vou usar! Então, sabe o que a gente vai fazer nesse episódio, mano? A gente vai fazer nossa plantação de... 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 De apicórnio, tá? Pra gente fazer o Trambol, pra gente poder começar a capturar Pokémons, Pokémons lendários E tal... E galera, a novidade de ir na série... Agora temos um novo... Tamo com o mod do... Do Lucky Pixelmon, tá? A gente já acabou colocando aí pra ficar mais legal! Tem Lucky Block também agora! Então, já vai ser uma coisa mais da hora pra gente! E mano, eu quero chegar na minha casa logo! E... Mano, é nóis, fechou? Se vocês quiserem, mano... Se vocês baterem muito... Deixarem muito like, eu vou liberar o Modpack pra vocês! Porque... Eu que tô mexendo com o Modpack, eu que tô atualizando lá e tal... Sempre! Então, vocês podem comentar mods que eu possa colocar aqui, tá? Se vocês querem que eu coloquei algum mod com a sugestão de vocês! Então, eu converso com o pessoal e o vídeo se o pessoal quer também! E acaba aqui colocando também os mods, beleza? E mano, Lucky Pixelmon a gente pode fazer, velho! A gente pode fazer Lucky Pixelmon... A gente pode... Pra gente conseguir Pokémons, tá ligado? Raro, raras lindades, mais fáceis, tá? Então, já vai ser um grande avanço aí! Mano, porque eu quero ficar OP, tá ligado aqui na série? Porque, mano... Vocês não tão ligado aqui! A série tá... Tem o Casio, mano! Que o Casio já é OP, tá ligado em Pokémon! Tem agora o Montalvão, que também já manja de Pokémon! E tipo... Eu não sei de outro pessoal, mas se for, tem uma galerinha que já manja também um básico de Pokémon! O Man já tem um pouco de Pokémon! Mas o Casio, que eu sei, mano! E o... O Montalvão, mano! Os caras é fera no Pixelmon! Então, mano! Eu já tô tenso, tá ligado? Porque é tipo, mano! Eu quero batalhar e eu quero ganhar, tá ligado? Eu não quero perder! Mano! Eu tô... Eu tô... Eu tô indo pro lugar errado, né? Beleza! E pessoal, eu encontrei também um Ginásio, tá? Um Ginásio Pokémon! Eu salvei um Waypoint lá! Só que vou deixar nos próximos episódios que eu mostro pra vocês! Fechou? Então, relaxem aí! Que eu vou... Que eu salvei! Depois eu mostro pra vocês como é que ele tá lá, tá? Eu acabei voltando pra essa vida! Não era essa que eu pedi! Ô! Mas beleza, né? É porque eu encontrei outras vidas também onde tem centros Pokémon assim e tal! Mas beleza! Suave! Tranquilo! A gente não tem problema, tá? A gente vem pra essa mesmo! Mano! Pera aí! Aqui! Beleza! Eu prefiro que eu aumente um pouquinho! E agora eu vou regenerar a vida do meu Pokémonzinho aqui! Porque o meu Pokémon tá morto, tadinho! Tadinho! Que badson, né mano? Mas beleza! Vamos regenerar aqui a nossa vida do nosso... Shinchar! E eu também quero upar esse Shinchar, mano! Eu quero... Eu quero deixar ele mais OPzinho e tal! Deixar chegar a level 10! Porque, mano! Eu quero evoluir ele o mais rápido possível, tá? Bom, galera! Esse centro Pokémon, como eu já tô por aqui e tal! Eu acho que eu vou fazer nossa plantação de apricornos aqui mesmo, tá? Então, eu vou quebrar aqui um pouquinho mais! E eu vou fazer aqui mesmo, tá? Vou acabar meio que morando por aqui por enquanto! Enquanto, sei lá! Não tem minha casa e tal! E eu vou voltar... Porque tipo, aqui também já é uma vila! Ahn... Tem questão de... Ahn... Coisas pra gente comer já e tal! Que a gente necessita de comida! Então, primeiro eu vou fazer aqui! Depois, mano! Eu vou fazer o meu ginásio Pokémon, tá? Depois eu vou fazer o meu super ginásio Pokémon! Para a gente enfrentar a galera, mano! Para a gente enfrentar a galera! Beleza! Já tá limpinho aqui! E eu tenho alguns apicorns! Tem o vermelho! E eu tenho um preto! Ah, velho! Sério que eu tava com o inventário cheio! E eu não peguei o preto! Você tá de brincadeira! É sério! Eu necessitava tanto daquilo! Ó! Outro lendário foi... Ah, mano! Tá expondo lendário, gente! Meu Deus do céu! Eu tô dando até um Pokémon para causar! Para poder causar, né? Mas beleza! Eu vou colocar planta essas apicornizinhas aqui! Ah, mano! Não sei! Eu tô na bad agora! Porque o meu... O meu apicórnio preto que eu tenho pegado! Não veio! Porque o meu inventário tava cheio! E simplesmente não veio! É! Ele decidiu não vir! Ah! Eu também peguei essas plantas! Que eu não sei para que serve! Sei que tem essas plantas infornadas no mapa! E eu acabei pegando! Então não sei nem para que serve! Mas beleza! Tá, eu vou depois em busca do... Em busca não! Eu vou ver se encontra o apicórnio preto! Mas antes eu vou matar esse Pokémon aqui! Ai! Tá, eu vou matar! Eu vou matar! Mano! Eu nunca consegui acertar Pokémon! Pronto! Lutar! E vamos lá! O Embiño! Vamos dar Embiño! É! Foi ataque de fogo! Que ele é de planta! Mano! One hit! Tá ligado! Deixa eu só dominei um pouco do meu chat! Eu passo o dado aqui! Beleza! E a escala tá no bem! Porque as vezes quando meu chat tá aparecendo! Ele tá dando uma lagadazinha, tá? Deixa eu matar essa meu... Meu... Meu tank ainda, né? Vamos dar um Embiño! Deixa eu ver se eu consigo matar ela primeiro, né? Acho que não, gente! Deixa eu dar um Scrap! Ah! Ela regenera a vida! Prazer! Obrigado, filhona! Valeu por regenerar a sua vida, tá? Eu nem... Nem assim sabe que ele ia te matar! Eu já sei que eu vou morrer mesmo aí, ó! Isso é um bom chato, hein, véi! Nossa, sua senhora! Tá! Mas beleza! Eu vou regenerar a vida do meu Pokémon de novo! E eu preciso de apicórnio preto, gente! Eu vou, sério! Esse apicórnio preto pra gente fazer a nossa Ultra Ball! Pra nos próximos vídeos a gente arcar o P! Eu depois eu vou ver se eu encontro a máquina pra fazer a Ultra Ball automaticamente! Deixa eu ver se eu... Até agora, né? A máquina... Não, pô! Deixa eu colocar a Pokébola! Poké... Não, máquina... Eu acho que é máquina mesmo! Má... Má... Máquina! Acho que tem acento... É acento do máquina? Ah, entendi! Ah... Máquina de fóssil... Acho... Não, não sei qual o nome dela! Mas depois eu encontro, tá? Eu procuro... Ah, mano... Pokémon chato, velho! Onde eu... Ah, mano! O cara vai fazer o regenerar a vida do meu Pokémon de novo, velho! É sério isso! É sério isso! Beleza! Aí só falta ele vir batalhar o novo comigo! Eu não quero ver ele aí! Pronto! Nossa! Deu uma bela travada aqui! Mas como eu falei... É uma questão de tudo... Ah, é coisão! Tá, gente! Olha um... Um Burrassaur aqui! Má, beleza! Ah... Eu preciso do... Como eu falei do... Da Apricorne em preta, né? Pra gente fazer a nossa Ultra Ball! A Amarela já foi plantada! Então, ah... Já é questão de tipo assim... A gente só vai em busca da preta agora! E já plantar ali também! E já começa nos próximos vídeos a fazer mais Ultra Ball! Ah... Pra gente já ir em busca de lendário! Já se equipar! E eu também vou fazer... Mineral... Cadê? Eu vou um Pokémon level 3 aqui! Aí, level 3 não vai nem compensar a gente matar! Mas beleza! Eu também... Olha! Tem um... Tá! A FPS tá mandando a brasa aqui! Mas beleza! Caraca! O tamanho dos Pokémon! Tá! Ah... Mas como eu falei... Eu vou pegar o... O Apricorne em preta! Eu vou procurar aqui, tá? E nos próximos vídeos a gente já começa a fazer nossas Ultra Ball! Vou minerar pra pegar... Ouro pra gente fazer... Ah... Ah... Lucky Block, tá? Porque eu... Ah, Luke spawnou muito lendário! Mano, sério isso! É sério isso! É sério que spawnou outro lendário! Spawnou outro lendário, gente! Meu Deus! Tá spawnando outro lendário! É porque a gente tá no início da série! A gente vai já, tipo lá... Querendo louco o lendário e tal! Não aparecia, tá ligado? Mas beleza, gente! Mano, não! Sério! Tá! Beleza! Eu acho que... Na próxima vídeo eu vou colocar uma memória no Minecraft! Eu acho que ele não tá com... Muita memória errada também não! É por conta que tá dando esses que é de FPS! Mas beleza! Ahn... Apricorne eu só vou encontrar em floresta, né gente? Olha aí! É tipo pedra, não vou enfrentar! Eu necessito só dar apricorne, como eu falei! Ahn... Pra mim poder fazer as outras bolsas! Mas bom, galera! Eu vou ficar com esse vídeo por aqui! Ahn... Nos próximos episódios eu vou pegar em off a apricorne preta aí pra gente fazer! E mano, vai começar a nossa jornada em busca de lendários aí! Fechou? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Mas se vocês gostaram, deixa aquele like! Se você não deixou ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo! E é isso, galera! Valeu! Falou! E eu fui! E aí